Não é preciso você me abandonar Para com este homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só em pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo Se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero te amar Com ele Ou comigo Certo? Com ele Ou comigo Não é preciso você me abandonar Para com este homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só em pensar em te perder, fico doente Ficar com ele Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Seria um castigo Pra me te perder Seria um castigo Seria um castigo Pra me te perder Com ele e comigo, se alguém falar Meu bem, eu não ligo, só quero te amar Meu bem, eu não ligo, só quero te amar Meu bem, eu não ligo